Ela tem cara de safada que hoje é sucessada Me pediu tapa na cara e eu não vou negar Brota na base, tá suave, vem e mata a sua vontade Que se tu senta gostoso, você vai voltar Vem, senta na piroca e vem No papagaio eu vou te botar Vem, senta na piroca, vem Se fizer gostoso, você vai voltar Vem, senta na piroca e vem No papagaio eu vou te botar Vem, senta na piroca, vem Se fizer gostoso, você vai voltar Vem que vai te botar, a menina vai te botar Aproveita que tão feliz e que tão toda sorridente Com o Rick é assim, com o cabelinho é diferente Vou sarrando o pau em toda babigão presente Vou sarrando o pau em toda babigão presente E se ela pedir demais na boca, toma leite quente Vou sarrando o pau em todas babigão presente Vou sarrando o pau Eu tô rindo, é da cara dos invejosos Só roncadão de poste Sei que nós é feio, mas elas gostam de hip-hop E nós bota mesmo, taca forte Dentro da base, te fodendo pela hot Nós bota mesmo, taca forte Dentro da base, te fodendo pela hot Vem, senta na piroca e vem No papagaio eu vou te botar Vem, senta na piroca, vem Se fizer gostoso, você vai voltar Vem, senta na piroca e vem No papagaio eu vou te botar Vai segurando, tá? Que cabelinho, porra Foi, foi, foi Tchau Tchau